Fala galera, aqui é o Eric, eu tô aqui, todo mundo aqui no clima meio ruim, né? Cara, vocês perderam o segundo jogo já no 8card e agora, tipo assim, a situação de vocês tentarem ficar em primeiro lugar já tá muito difícil. Qual que é o pensamento de vocês agora, realmente tentar a classificação, mesmo que seja em quarto ou terceiro lugar, assim? Eu acho que só da gente ter tão tempo que a gente possa sentar e conversar sem ter muito desgaste, porque durante o campeonato é muito difícil a gente realmente ter uma conversa longa de, sei lá, 4 horas seguidas pra ajeitar os problemas que a gente tá tendo. Acho que só da gente classificar e ter esse tempinho, seja um dia, só pra gente conversar, já é suficiente pra gente voltar ao nosso normal. Então o nosso objetivo agora é classificar pra ter esse tempo. Vocês fizeram um bootcamp lá na Europa, treinaram bastante com o time lá, vocês, assim, aprenderam coisa, acho que, bem mais avançada que vocês conseguiriam aprender aqui no Brasil. O Chacarês acabou de falar que ele conversou com algumas pessoas lá da Europa e a galera elogiou bastante vocês, falando que vocês estavam indo muito bem nas screens. Vocês acham que às vezes vocês estão tentando fazer algumas coisas mais avançadas que vocês conseguem, algum tipo, estão saindo um pouco do feijão com arroz e, como é que eu posso falar, complicando às vezes demais? Mas, cara, eu acho, eu acho que na real a gente tá fazendo de menos, a nossa mentalidade muitas vezes é, vamos farmar um pouco mais ao invés de, tipo, vamos forçar algo. Porque na Europa, honestamente, os nossos jogos lá não paravam de acontecer coisa, tipo, se não era a gente fazendo, era o time fazendo, a gente respondendo. E eu acho que a gente perdeu essa coisa de tempo durante o jogo, a gente não sabe muito qual o tempo exato de fazer as coisas e quando executar o quê. Então, a gente tá simplesmente sendo reativo e o jogo que a gente foi ativo foi o último e a gente ganhou. Até os 15 minutos a gente tava com uma vontade muito grande. A gente tá sendo muito cauteloso, a gente tá muito preocupado. A gente realmente não tá com aquela característica da NTZ agressiva que todo mundo tá acostumado a ver e a gente também, tipo, tá estranhando isso. Por isso que é tão difícil pra gente superar isso, é uma coisa nova que surgiu agora. É, agora eu vou falar com você, Micão. A gente teve uma mudança muito grande que foi, basicamente, acabou com a inversão dentro do jogo. Eu queria saber pra você, quanto que isso prejudicou vocês? Vocês devem ter treinado uma parte do bootcamp com inversão já e etc. Eu acho que não muito, eu acho que de um modo de draft é um pouco mais, porque tem coisa que você não pode picar, porque vai ser muito ruim na lane, fica bem complicado o jogo. Mas, de um modo geral, com o jogo, assim, eu não vejo isso sendo um problema. O lado bom é que, tipo, se tivesse inversão, agora como a gente, nosso olho tá meio estranho, a gente podia meio que pular essa parte e ir pro mid, que eu acho que a gente é um pouco melhor. Então, eu acho que tá prejudicando, mas não é normal isso acontecer, então, não é algo que prejudica a NTZ, tá prejudicando agora, só. Nesse jogo, vocês, na botlane, o Jockster chegou a morrer uma vez e eles acabaram levando a torre lá no bot também. Eu acho que isso já começou que nem um snowball grande no jogo. O que você acha sobre isso? Vocês acham que realmente vocês pegaram um matchup desfavorável ou vocês vacilaram no 2v2? A gente começou a lane muito bem, era pra eles terem o domínio na lane, pelo menos no início, mas, com o passar do tempo, eles conseguiram abrir uma vantagem mínima de CS e depois a gente errou algumas trocas que eles seguiram a kill no Jockster, por exemplo, que saíram meio low até. E, é, foram errinhos que a gente perdeu o controle da lane que a gente tinha no início. É, agora pra finalizar, o Yang falou ontem que vocês tiveram uma conversa até tensa, longa, de, tipo, 4 horas, né, você também mencionou agora. É, eu quero saber como é que vai ser hoje, vocês vão ter outra conversa, vai ser de novo essa coisa, vamos tentar ser a gente amanhã, e aí? Eu acho que a parte da conversa tensa já parou, tipo, a gente já passou, assim, a gente já teve. Agora é realmente focar na questão de mentalidade, do que a gente quer fazer durante o jogo. Ah, tipo, eu, eu sei que é muito difícil pra todo mundo, tipo, assistir esses jogos e torcer pra gente, mas pode ter certeza que pra gente é muito pior, porque a gente não tá perdendo sendo a gente. E é uma coisa que a gente sempre falou, tipo, entre nós, que a gente prefere perder sendo a gente do que ganhar sendo outra pessoa, sabe? Sendo outro time, com outras qualidades. A gente quer que a gente entre no estúdio e jogue do jeito da gente, da nossa forma, e a gente não tá fazendo isso. Então, pra gente também tá sendo muito difícil. A gente pode esperar vocês sendo mais agressivos e mais ativos e não reativos agora? Bom, esse é o nosso objetivo, não sei se a gente vai conseguir, mas pode ter certeza que é o que a gente quer e a gente vai dar o nosso melhor pra isso. Então, isso aí, galera, isso aí foi o Micão Revolta, estão 2x2 agora no White Card, tem que dar a volta por cima. E é isso daí, valeu!